Oi, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou fazer com vocês um tapete feito de feltro, atendendo alguns pedidos aqui no canal. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Para a base, eu vou usar um tecido de tapeçaria, que ele é mais grosso e resistente. Se você não tiver, pode ser brim ou jeans. E para decorar, feltro. Cortei o tecido da base na medida de 55 cm por 35 cm. Para fazer o modelo do tapete para a porta, eu vou arredondar um dos cantos. Corto. Está pronto o formato do tapete para a porta, que é reto onde fica na porta, e arredondar do restante. Antes de começar a decorar o tapete, eu vou fazer uma barra ao redor de todo o tecido. Para decorar, cortei o feltro na medida de 6 cm por 6 cm. Vou dobrar ao meio, cortar na dobra. Puxo uma das pontas até um pouquinho mais do que o meio do biquinho. Puxo a outra ponta. Está pronto o modelo que a gente vai usar nesse tapete. Dobro aproximadamente meio centímetro e faço uma barra com a distância de um pé de máquina ao redor de todo o tecido. Esse meu tecido, ele desfia conforme eu vou passando a mão na lateral dele. Ele vai soltando as linhas do tecido. Então, tem que fazer uma barra antes de começar a decorar. Começo a decorar na parte arredondada. Sempre a primeira costura eu faço em cima da barra que eu acabei de fazer. Dobro o feltro um pouquinho a mais da metade, a pontinha. Dobro a outra pontinha pra fazer o nosso modelo. Vou fazer esse processo em todos os biquinhos. Vou costurando um do lado do outro, em cima da barra que eu acabei de fazer. Lembrando sempre de fazer um pequeno retrocesso no primeiro e também no último biquinho. Para a segunda fileira, eu faço um biquinho. Dou uma pequena medida aonde que eu vou pregar. Eu deixo aproximadamente três centímetros entre uma fileira e outra. Faço a marcação. Deixando de distância da primeira fileira que eu acabei de pregar, aproximadamente três centímetros. E venho pregando a segunda fileira. Para não ficar um biquinho... Na direção do outro, eu deixo um pequeno espaço pra começar a pregar a segunda fileira. Na terceira fileira, eu já prego rente ao tecido da base. E vou intercalando entre deixar um espaço ou pregar rente à lateral do tecido da base. Sempre também no primeiro e no último biquinho fazer um pequeno retrocesso. Sempre que terminar de pregar uma fileira, é legal fazer a marcação com giz ou com lápis. Porque ajuda muito na hora que você estiver costurando. Se você não faz essa marcação na hora que tá pregando os biquinhos, você acaba colocando um pra cima, um pra baixo. E com a ajuda dessa marcação, você vai pregar todos os biquinhos na mesma altura. Vou pregar o máximo de fileiras que eu conseguir até a lateral do centro do tapete. Obrigado. Para finalizar, eu vou colocar duas folhas. Para fazer a folhinha, eu peguei dois quadradinhos na medida de 6 por 6 e cortei no formato de uma folha. Coloco a pontinha no centro do espaço, que ficou livre. Se você quiser colocar mais folhinhas, pode colocar, que fica super bonito. Coloco uma pontinha sobre a outra. Vou dar alguns pontinhos para poder fixar. Pego novamente o quadrado com a mesma medida. Tiro um pouquinho da lateral e também arredondo a parte de cima. Coloco uma florzinha sobre a outra. Para o miolo da florzinha, eu vou colocar uma bolinha. Como eu tenho apenas o feltro verde e branco, então, eu vou fazer na cor verde. Coloco no centro e vou dar pontinhos no miolinho da flor. Eu dei no formato de um X, para ficar bem preso. E ficou assim o nosso tapete. Olha só que lindo! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou e não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, que eu sempre estou postando vídeos, novidades. E acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Obrigado.